Olá meus amigos, se inscreve aí, deixa o like por favor, conta pra cá filho, tô aqui na igreja aqui ó, tô aqui com o profeta, nós não vamos estar mais sofrer certo, São Paulo hoje, hoje é 8 né, 8 de setembro, daqui a pouco tem São Paulo lá, pelo amor de Deus hein, ô São Paulo, vai pra cima aí mano, São Paulo vamos aí ó, estamos aqui na igreja orando, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, pedindo a oração aqui ó, pedindo a oração aí pras irmãos, pro São Paulo ganhar, ó, pedindo a oração aqui ó, na igreja, né, de Penta Vaz, o São Paulo parece que tem, parece que tem um peso, parece que o São Paulo tá carregando uma carreta, meu Deus do céu, carregada de chumbo, olha, é Bolsonaro não, é Lula, Bolsonaro 22, ó, não, não, pelo amor de Deus, Bolsonaro não, é Lula, Bolsonaro 22, ó, Lula tá enganando, Bolsonaro 22, o Bolsonaro tá enganando os evangélicos, mas eu tô libertando eles aqui ó, Bolsonaro 22, Bolsonaro 22, naquele miliciano ó, Bolsonaro é miliciano ó, entendeu, tô aqui ó, aqui ó, os irmãos, pelo amor de Deus, Bolsonaro tá enganando os irmãos, não pode acontecer isso não ó, entendeu, Bolsonaro tá enganando os irmãos ó, Bolsonaro tá roubando a Marroqueroz, ninguém vê isso, meu Deus do céu, socorro.